Nossa, mano. Isso é novidade, né? Qual a opinião dele sobre o caso do lutador Leandro Loh, que envolveu um policial militar? Opinião de quem? Dos dois. Falado, eu vou... É assim, a gente tem um lema que é o seguinte, ocorre essa que você não tá envolvido, você não comenta, mas eu conheço pessoas que conhecem ambos. Eu vou me posicionar aqui, talvez possa receber críticas de um ou de outro, porém eu liguei, não vou falar o nome dele aqui pra não expor ele, mas a noite anterior eu tava com um grande treinador. Inclusive, eu falei, no outro dia cedo, quando eu recebi essa notícia, eu falei, ó, irmão, diante de todo o cenário, é tragédia pras duas famílias, tá? Tanto pra família do polícia, que tá preso, tá respondendo, quanto pra família do Leandro, que faleceu nessa... E assim, eu tava, na noite anterior eu tava com um cara, que tem uma academia renomada, e ele traz todos os lutadores dele debaixo da asa dele. O cara, por exemplo, os atletas dele, ele está acompanhando, ele não deixa os caras dar rolê sozinho, não deixa os caras se envolver em brigas, se envolver... Então, no dia eu liguei pra ele e falei, ó, mano, você tá de parabéns pela maneira que você conduz os seus atletas, que dificilmente vão estar envolvidos numa ocorrência dessa. Não tô aqui pra dizer nem quem tá certo e quem tá errado, como eu falei, não estava lá. É uma fatalidade, só que assim, a gente sabe que local, que muitas vezes envolve bebida, envolve pessoas que têm confiança, muitas vezes, em arte marcial, e envolve pessoas armadas, é complicado. Então, assim, eu não vou dizer, não vou apontar o dedo pra cara do polícia, porque eu não sei o que aconteceu lá, eu não tava lá, beleza, mano? Também não vou apontar o dedo na cara do lutador, que eu não sei qual que era a postura dele. Chegou diversas informações, que o cara era gente boa e que o cara arrumava briga pra caramba. Da mesma maneira que chegou informações do polícia, que era um polícia que ele era decente, e que já aconteceu também dele se envolver em briga. Então, eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém, porque eu não sei de fato o que aconteceu lá. Eu não tava lá, mano. Agora eu vou falar assim, vamos falar, ah, meu, mas o polícia errou, ou o Leandro errou. Não, mano, não dá pra ser pontual. Se eu estivesse lá, eu me posicionaria. Eu ia falar, eu vi isso, aconteceu dessa maneira. No contrário, irmão, é difícil você se meter num assunto tão delicado, inclusive, que envolveu aí uma fatalidade. A única coisa que eu falo, meus sentimentos a ambas as famílias. Porque, com certeza, a mãe do Leandro tá sofrendo agora, e a mãe do policial tá sofrendo também. Então, assim, é algo que é bom pra refletir. Eu sou um cara que eu evito briga, mano. Eu não me envolvo, porque é complicado. Só meditando armada. Eu corto o voto. O cara pisar no meu pé, no meu pé, se eu ver que é gente boa, eu falo, irmão, valeu. Porque eu não quero, mano. Porque eu sei que isso aí pode dar merda. Entendeu? Da mesma maneira. É isso. É a sua opinião, Conte? A minha opinião é o que a gente chama de zica, né? Coisas que poderiam ser evitadas. Uma coisa que não deve misturar é a arma com bebida. Certo? Talvez duas horas da manhã, se o cara estivesse com a menininha numa boa, né? Tá melhor do que os dois estar brigando. Que parece que eram amigos, né? Eram conhecidos. Eu não sei. O cara sai na porrada e daí um mata o outro. Vai falar o quê? Um morreu e o outro foi pra cadeia. É algo que poderia ser evitado, né? Então, não sou eu que vou dar opinião também, como a gente não consegue dar opinião. Mas são coisas que deve-se evitar. A arma com bebida, valentia, determinados locais, né? Então, vai dar zica mesmo, né? Esse é o problema, né? Pô, sei lá. Se eles se conheciam, por que aconteceu? Alguém tem que saber o que aconteceu. Se conheciam. Eram ambos lutadores. Sim. Infelizmente, um perdeu a vida e o outro foi pra cadeia, vai ser condenado. E perdeu a liberdade também, que é algo triste. É igual eu falei, é triste pras famílias, mano. As famílias, com certeza... Vai sofrer mais do que os caras. Não tem nenhuma... Tá sofrendo mais, exatamente. As duas famílias tão sofrendo nesse momento, né, mano? Mais. E aí E aí Tchau.